Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo. Me chamo Tal, tenho 29 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Vou contar minha história para você, me dar o seu ponto de vista. 11 anos atrás, tive um relacionamento abusivo. Sofri muito nesse período. Fui traída, sofri agressão física, etc. Na época, tinha 12 anos. Hã? Não, peraí. Para. Você tinha 12 anos de idade? E o relacionamento durou 5 anos. Depois do término, não me envolvi com ninguém. Ou seja, passei 10 anos sem me relacionar. Tinha 12 anos mesmo. No final do ano passado, 2016, comecei a namorar um rapaz há 7 anos mais novo. Nos conhecemos na faculdade. Mas antes de namorar, eu passei 8 meses sofrendo. Perdi 8 quilos, pois devido ao trauma do meu primeiro relacionamento, eu tive medo de arriscar e acabar sofrendo. Tive até acompanhamento psicológico nesse período. Bom, não é para menos, né, meu anjo? Uma criança, porque para mim uma criança de 12 anos, entrar num relacionamento, eu já acho, né? Opa! Sabe? Pô, 12 anos, gente. Tá? Então, se essa criança com 12 anos entrasse num relacionamento com o melhor homem do mundo, nossa, o homem mais... Ainda assim, eu acho que poderia, né, ser complicado. Porque, meu Deus, uma criança de 12 anos. Agora, além de ser uma criança de 12 anos, entra num relacionamento abusivo. Então, óbvio que isso vai trazer, né, vai trazer algumas complicações, evidentemente, né? Tem que fazer terapia mesmo. Eu tinha tanto medo que brigávamos mesmo sendo apenas amigos. Mas, com o tempo, decidimos nos relacionar. Sempre houve brigas devido à minha dificuldade em confiar. No entanto, as brigas se intensificaram ao ponto de eu querer me matar. Ih, ó lá. Não, 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 não. Não, tem... Tem coisa aí, né? Quem sou eu pra diagnosticar alguém aqui? Mas, né, um cheirinho de border. Então, tem que procurar o profissional certinho pra diagnosticar coisas aí, né? Pra que você possa fazer o tratamento correto. Mas não era por causa dele. Era porque o medo era tão grande que me sufocava. Eu me mutilei na frente dele. Tô falando, tá com cheirinho de borderline. E chegou a um ponto que ele não aguentou e terminou comigo e não quis mais falar comigo. Passei um mês tentando falar com ele, mas ele recusou. Após três meses, nos encontramos por acaso e então ele me disse que não tinha mágoa, mas que nosso relacionamento não deu certo. Por fim, me disse que tava conhecendo outra pessoa. Como pode, em pouco tempo, ter encontrado alguém, já que me dizia que me amava? Me sinto magoada por ele não ter entendido a minha situação. Tá? Me sinto magoada por ele não ter entendido a minha situação. Agora, eu quero que você... Eu entendo a sua situação, porque eu sei. E se for, né? Se for borderline, então eu entendo muito bem a sua situação, o que acontece, as características, né? Agora, eu quero que você entenda o seguinte também, meu anjo. Entenda a cabeça de uma pessoa que não tem conhecimento, né? De problemas emocionais, não tem, né? A pessoa pode ser um cara muito bem informado na área que ele atua, sabe? Mas, da área humana, do comportamento, das questões emocionais, é uma pessoa que vive no senso comum. E você se mutila na frente dele. Então, eu fico magoada por ele não ter entendido a minha situação. Mas, e você? Parou pra entender a dele? Estou em um processo depressivo e, em vez dele me ajudar, preferiu terminar comigo de uma forma cruel. De uma forma cruel? Minha querida, o que é uma forma cruel pra você? Porque, assim, ó. O cara ficou traumatizado. Você se mutila na frente dele, o cara fica traumatizado. Quer dizer, o que passa na cabeça dele? Meu, ela vai fazer besteira. Eu não quero nem falar mais com ela, porque, pelo amor de Deus. Ou seja, já imaginou eu começar a voltar a falar com ela, não sei o que. Amanhã ela se mata na minha frente. É o tipo de coisa que passa na cabeça de uma pessoa que eu estou dizendo. Que tem aí o senso comum. Então, ah, ele terminou comigo de uma forma cruel. Cruel? O que você chama de forma cruel? O fato de ter terminado, de não querer mais falar com você, não tenho ânimo pra nada. Tranquei a faculdade e nem sei se quero retornar, já que ele é da mesma turma que eu. Enfim, tá difícil retomar a minha vida. É. Então, tá vendo? São questões extremamente complexas. Mas, eis a problemática de uma pessoa, uma criança, entrar num relacionamento e, como eu disse, além de ser criança e estar num relacionamento, entrou num relacionamento abusivo. Então, olha as confusões e as sequelas que isso deixou. Agora, meu anjo, é procurar ajuda profissional. Então, queria muito eu aqui falar, não, meu bem, porque, olha, se você fizer isso, não, meu bem, você tem... A única coisa que eu posso falar aqui é o seguinte, meu anjo, tem jeito? Lógico que tem. Então, a única coisa que eu posso falar é, não desanime. Ah, eu tranquei da faculdade, não tenho ânimo pra nada, não sei o que. Normal eu me sentir desanimado diante de determinadas situações. Só que, se eu tenho, né, outros problemas psicológicos, então, esse desânimo que uma pessoa que não carrega determinados problemas psicológicos, determinadas coisas que não estão resolvidas, determinados até transtornos de personalidade, Então, o que que acontece? A pessoa que não tem essas complicações, ela vai ficar triste, né, ela pode até ficar um pouquinho deprimida, mas isso passa como normalidade, é uma fase normal. Agora, quem já traz algumas coisas e pode ser que tenha um transtorno, o que que vai acontecer? Essas situações, que seriam uma fase, elas se tornam muito mais sérias. Porque é como se eu tivesse, então, uma lente de aumento. Então, não é porque a pessoa tá com frescura, tá? Não é porque a pessoa tá com frescura, não é porque ela gosta de fazer drama, não é porque ela quer se fazer de vítima, é que realmente existem outras situações ali que fazem com que aquela situação pareça muito maior do que é, Por isso que primeiro eu vou ter que resolver essas questões, resolver esses, essas pendências emocionais que foram ficando pelo caminho, se for diagnosticado um transtorno, alguma coisa, tem como você entrar com, não é, um acompanhamento, um tratamento disso. Então, eu começo a resolver, começo a colocar a casa em ordem. Então, não desanime. Gente, o grande problema é quando a gente desanima. Sempre tem uma alternativa, sempre tem como a gente buscar alguma coisa, buscar uma ajuda. Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar, não sei o quê. Sempre tem, talvez demore mais, né? Eu ser atendido por um profissional, vai demorar mais, eu vou ter que pegar uma guia lá não sei onde, vou ter que ir lá não sei onde, vou ter que ir lá, talvez seja mais complicado. Mas vá, faça, corra atrás, é a sua vida, é a sua história, batalhe por você. Então, não desanime. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você. Você vai enviar o seu relato, vou ler com a sua história, os detalhes que compõem a sua história, certo? Na gravação privada, se você optar pela gravação escrita, você pode escrever até cinco páginas, tá? Aí eu vou gravar o vídeo, não pense que eu vou responder por e-mail, não, vou gravar o vídeo, igual está fazendo aqui, com a sua história, vou enviar para você de um dia para o outro, você vai fazer download, vai assistir. Tem também as informações do treinamento emocional, certo? Dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.